Fala aí nação do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, a gente vai falar sobre o Cruzeiro e o Rafinha, né, que é aí, jogador do Cabuloso, que relatou a empolgação do Giovani, né, que está perto do Cruzeiro e analisou que ele é um 10, mais clássico, né. Os dois foram companheiros em campo vestindo a camisa do Curitiba e conseguindo um acesso do coxa pra primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2019, né. Então, tipo, o Rafinha já jogou no Cruzeiro, né, pra quem não lembra dele aí, e ele tá lá no Curitiba agora, né, os dois jogaram juntos e ele mandou essa aí, mandou até um papo legal ali pro Giovani falando, ó, Cruzeiro é time grande, então boa sorte pra você lá. Antes de continuarmos aqui no vídeo, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, pra descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com os seus amigos e deixar sua opinião nos comentários se você acha que é uma boa contratação a chegada do Giovani aí pro Cruzeiro, beleza, galera? Porque ele é um 10 clássico, né, tem duas, dois acessos aí da Série B pra Série A nos últimos dois anos com Goiás e Coritiba, né, e é um bom jogador, vamos ver se ele vai ajudar o Cruzeiro também nessa aí, beleza, galera? Então agora sem mais enrolação, bora pro vídeo de hoje, porque o ex-jogador do Cruzeiro, meio atacante Rafinha, ele relatou uma conversa que teve com o Giovani, que é o meio campista que está perto de um acordo com a Raposa. Nos últimos 18 meses, eles atuaram juntos pelo Curitiba e, tipo, e ao Supersportes, o atleta que defendeu a camisa celeste entre julho de 2017 e maio de 2019, revelou uma empolgação do agora ex-companheiro. Abre aspas. Conversamos e passei pra ele o Giovani sobre a estrutura, que é uma das melhores do Brasil, uma das melhores que eu trabalhei, né, em clubes brasileiros. O ambiente eu não posso dizer porque eu não estou vivendo hoje, mas acredito que não seja o mesmo da época que passei. Ele mesmo vai ter, né, que vivenciar isso caso a negociação se concretize. Mas a estrutura e a grandeza do clube, a torcida, isso eu passei pra ele. Ele está bastante empolgado com o desafio. Disse o Rafinha, né, galera, que disputou 120 jogos com a camisa do Cruzeiro. Ele levantou dois toféus que eram o Campeonato Mineiro de 2018 e 2019, além de ter participado das duas campanhas da Copa do Brasil, né, de 2017 e 2018. O jogador rescindiu com a Raposa em maio de 2019 pra retornar ao Curitiba, clube do qual ele se tornou ídolo na primeira passagem entre 2010 e 2013. E eu acho até que se ele não tivesse ido embora, o Cruzeiro até conseguiria, né, ficar na primeira divisão, né. Tipo, ele não era um craque, mas pelos jogadores que passaram, como o Execuel que o Cruzeiro foi buscar lá no esporte, né, do Botafogo, eu acho que ele jogaria fácil nesse time do Cruzeiro. E questionado sobre as características do Giovanni, o Rafinha afirmou que considera o meio campista um camisa 10 clássico, que participa ativamente da criação de jogadas e sob o comando de Ney Franco no Goiás em 2018. Porém, o provável reforço do Cruzeiro atuou mais como segundo volante, participando da transição das jogadas, né, da defesa pro ataque. E o Rafinha disse o seguinte, abre aspas. Eu gosto mais do Giovanni como um 10. Ele, né, jogou alguns jogos ano passado, mas ecoado, buscando mais a bola na defesa. Tem um bom lançamento também, mas eu particularmente gosto mais dele no meio pra frente. Ele finaliza bem, acha os atacantes naquele último lance, último passe, e o futebol brasileiro falta jogador desse tipo. Eu acho que ele pode render muito mais como 10, avaliou o Rafinha. Galera, que no início de 2020, né, o Giovanni, ele sofreu uma lesão no tendão direito durante um treinamento do coxa e precisou passar por uma cirurgia. A recuperação completa, tipo, durou cerca de 8 meses e ele retornou aos jogos oficiais e, tipo, foi nesse dia 6 de setembro no clássico contra o Atlético Paranaense, em que o Curitiba perdeu por 1x0 no Couto Pereira, em Curitiba, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Ele entrou aos 38 minutos do segundo tempo e o Rafinha alertou que o jogador precisará recuperar o ritmo. Abre aspas. Ele vem de algumas lesões e então precisa de um tempo também pra se recuperar. Depois da lesão grave que sofreu no início do ano, ele não consegue ter uma sequência de jogos, mas acho que com o tempo de jogo, sequência de jogos, quando ele tiver, vai ajudar muito o Cruzeiro a voltar pra onde nunca deveria ter saído, que é a primeira divisão. Finalizou o Rafinha, galera. E o Giovanni Piccolomo, de 26 anos, foi uma peça importante do Goiás treinado por Ney Frank em 2018. Na Série B, galera, ele marcou 5 gols em 33 jogos, além de contribuir com 9 assistências. O time subiu a Elite Nacional em quarto lugar com 60 pontos. Mas pra um cara ali que faz a transição da defesa pro ataque, ter 5 gols e 9 assistências, eu acho que é muito. O cara joga mais como segundo volante, igual o Rafinha disse. O cara é melhor como camisa 10 da criação de jogadas no passo e no lançamento, mas ali com os treinadores, eles vêm colocando ele mais como segundo volante. Eu espero que o Ney Frank coloque ele como camisa 10 de verdade, pra jogar no Cruzeiro. Eu gosto muito dessa faixa de idade dele aí, de 26 anos, que é muito boa. O cara voltou de lesão. Teve essa lesão importante aí, galera, que é uma lesão perigosa, uma lesão ruim demais. Mas é um jogador com qualidade. Eu acho que ele tem grandes oportunidades, sim. 26 anos é novo ainda e pode se recuperar e jogar muito bem ainda pelo Cruzeiro. Ele já se recuperou, agora é só recuperar o ritmo de jogo e voltar a deitar aqui no futebol brasileiro. E em janeiro de 2019, galera, o Curitiba anunciou o Giovani para ser o camisa número 10. E na temporada ele participou de 42 jogos oficiais e marcou 4 gols. Na Série B ele obteve o segundo acesso consecutivo ao integrar o elenco, que foi terceiro colocado com 66 pontos na temporada passada com o Curitiba. E ele era o camisa 10 daquele time na criação de jogadas, mais como segundo volante ele também, mas tinha um passo legal e boas oportunidades sempre. E eu acho que é uma baita contratação do Cruzeiro, sabe? Tem gente que não vai gostar, claro, mas em todas as contratações é assim mesmo. Mas pela atual situação que a gente vive, pelo retrospecto dele na Série B, de sempre conseguir acessos, eu acho que ele pode sim ser o talismã que faltava para o Cruzeiro nessa Série B. E vindo ali do Rafinha, por exemplo, que diz que ele é um bom jogador no camisa 10 clássico com qualidade, eu não duvido nada. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal, é novo por aqui? Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários se você gostou ou não da contratação do Giovanni Picolomo, beleza? Que chega para ser o novo camisa 10 Cruzeiro. Claro que ele não vai pegar a camisa 10 do Regis, mas ele vai ser ali um meia, vai brigar por posição ali. E, tipo, pelo que os meias do Cruzeiro estão jogando hoje, eu não duvido nada que ele já chegue sendo titular. Então é isso aí na ação. Obrigado a todos. Valeu até a próxima. Fui! Tchau, tchau.